O cu tá aqui, o cu tá bem? Onde está o cu? Quero que os caças deem cobertura aérea e mande os Blackhawks pegarem aquele cu. Cadê o cu? Tá ali. Ok, santo, escuta, você é um soldado, tá? Você tem que levar esse cu e entregar pros militares enquanto distraímos os robôs. Me dá o cu! Segure firme o cu. Você arriscou sua vida para proteger o cu. Se eu não derrotar Megatron, você deve colocar o cu no meu peito. Coloque o cu no meu peito, agora! Sam! Não, Sam!